Porque eu saio do carro não é convencido. Yeah, yeah. Olha lá, ele desligou. Ele não aguenta, pai. What's up? Ele não aguenta, pai, right? Obrigado pelo prestar o celular, man. Levanta dele. Visita. Eu não quero ver ninguém, man. Eu falei que ele ia ver, eu falei. Wow! No, 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 no! Oh, no, no! Pera, Mike! Hey, Lorde! Oh, my God! Esse negrão tá te rando no tempo, man! Fala oi pra brocada de tinta! Eu falei que você ia ver ela, não falei? Lorde, calma, man! Mala oi pra ela! Ele é um brocada! Cala a boca! E pra ele e a brocada vamos fazer uma música for you! No, no! Você vai dançar desviando! Boa sorte! Oh, my God! Sorry, man! Justin Justin pra te ver aqui! Olha a música sede que ele fez por sua causa! Mostra pra ele, Justin! Justin, Justin, sorry, man, sorry! Por que você fez aquilo comigo, man? Justin, sorry! Justin! Justin! Da parada nele! Fica parado, tá? No, man! Justin! Justin! Calma! Agora, Justin, stop! Quer saber? Vamos embora! Tá perdoado! Fica parado! Fica parado! Oh, my God! Fica parado! Quem está aqui? Volta lá! Não, não, não! Não, não! Não, não! Não! Justin! Fica parado! Lorde! Fica parado! Lorde! Alright! Alright! O telefone dele tá aqui! Oh, my God! Yeah! Vamos pra casa do Gigi! E aí